Não sei Neste tormento Todo sofrimento Que sinto na alma Cá dentro se acalma Nos versos que eu canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou a rosa Que pôs o azul Nas fortes do mar Foi Deus Que me pôs no peito Fazer o de penas Que vou desviando E choro a cantar Neste poeta o roxidão Pôs no campo o alecrim Deu flores à primavera Ai, neve És uma voz A minha Se canto Não sei o que canto Misto de aventura Saudade e ternura Talvez o amor Só sei que cantando Sinto mesmo voando Se eu tenho Se eu tenho desgosto O pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Foi Deus Que me pôs no peito Um rosaário de penas Que vou desviando Que vou desviando Choro a cantar Pois as estrelas no céu Fez o espaço sem fim Deu-luto às andorinhas Ai, Deus Esta voz A mim Ou Todo Tu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto